Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luiza do First Popcorn e hoje eu vim falar de um assunto que sempre rende aqui e lá no Instagram, que é caderno argolado. Caso você seja novo por aqui e não saiba, a minha mãe tem uma lojinha no Instagram, né, onde ela vende produtos de cartonagem e o produto principal, o que mais sai, né, é o caderno argolado. E eu sempre recebo perguntas sobre ele, coisas do tipo, então hoje eu vim fazer um vídeo atualizado falando tudo sobre o caderno argolado. Esses aqui são exemplos de caderno, tá? Nenhum desses que eu vou mostrar aqui hoje é o que eu vou usar esse ano, eu vou usar o mesmo do ano passado. Então, caso vocês tenham curiosidade, o link onde eu mostro ele vai estar na bio, na bio não, na descrição. Esse é o caderno argolado. Ele tem dois tamanhos, o A4, que é esse daqui, e o A5, que é a metade dele. O caderno, tanto o A4 quanto o A5 são iguais, só o que muda é o tamanho. Então eu vou mostrar aqui certinho tudo o que tem nele. Começando pela capa, né, a capa é de tecido, a gente tem todas as estampas disponíveis nos destaques do Instagram, cujo nome eu também vou deixar aqui embaixo, mas é Artelosita Atelier. Então lá no Instagram tem os destaques estampas A4, estampas A5, estampas especiais, que aí você pode ir passando e escolhendo o tecido que você vai querer, né, a estampa que você vai querer pra sua capa. Ele vem com um elástico, a plaquinha, né, com o nome da loja, as argolas. Aqui dentro ele vem forrado com tecido também. E aqui tem esse bolso, que você pode colocar folhas ou seja lá o que você quiser colocar. Todo o acabamento dos furos é feito com ilhóis. E você também pode escolher se vai querer ou não cantoneiras. As cantoneiras elas servem pra proteger os cantinhos, então assim, é muito recomendado se você for levar na mochila. Se você for deixar em casa também é válido, mas não tem tanta necessidade. Mas se você for levar na mochila o seu caderno, eu realmente recomendo, porque aí não amassa os cantinhos. Porque nem todo caderno sempre acaba danificando aqui. Qualquer caderno ou livro que você usar, levar na mochila, você vai perceber que com o tempo a pontinha vai cedendo. Então pra evitar isso, a gente oferece também a opção de você colocar cantoneiras. E pra colocar a cantoneira, nessas quatro pontinhas aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui, são só 5 reais a mais. Sobre as estampas, tem estampas normais e estampas especiais. O que são as estampas especiais? São estampas ou que foram bem mais caras de se conseguir, ou estampas importadas, ou estampas que precisam de impermeabilização. Um exemplo de estampa especial é essa daqui de Harry Potter. Esse caderno, ele custa em média 20% ou 30% a mais do que um caderno normal, por conta do custo da estampa. Já a estampa desses dois cadernos aqui são normais, assim, não tiveram um custo maior. Então tem o preço normal do caderno mesmo. Existem dois tamanhos de argola disponíveis pra vender lá na lojinha dela. Argola M, que é essa daqui. Que é de 38, 32 milímetros, eu acho, se não me engano. E tem a argola maior, que é a argola G, que é essa daqui, que são 50 milímetros de diâmetro. Essa argola M, de 32 milímetros, cabe em média 200 folhas normais de fichário, de gramatura normal, né, finas. E, se não me engano, 125 folhas de gramatura 90, em média. Já no caderno com essa argola G, cabem 350 folhas normais, em média. E umas 200, talvez, 250 ou 200 folhas de gramatura 90. Sobre custo, né, o preço do caderno A4 pode variar até 82 reais. O caderno com estampa que não é especial e a argola M custa R$55,00. E, com estampa normal, argola G, custa R$60,00. E aí, pra cima, vai variar conforme a estampa especial que você escolher, sabe? Que pode ser 66, 70, 82, assim, depende da estampa. Já o caderno A5 com argola M e sem cantoneira custa R$40,00. Com argola M e cantoneira custa R$45,00. Com argola G e sem cantoneira custa R$45,00 também. E com argola G e cantoneira custa R$50,00. O preço pode aumentar se você optar por uma estampa especial também, assim como o A4. Me perguntaram lá no Instagram como limpar a capa de tecido e como preservar o caderno por mais tempo. Bom, pra limpar a capa você pode pedir pra impermeabilizar, porque você pode passar um paninho assim sem danificar. A impermeabilização eu recomendo pra tecidos claros só. Eu acho que esses aqui, assim, não tem necessidade de impermeabilizar porque eles não vão sujar. O branco suja mais, né? O claro. Então a gente impermeabiliza os tecidos claros. A gente, né? No caso a minha mãe, porque eu não tenho habilidades pra fazer essas coisas. Só ela. Mas quando eu falo a gente, você não tem nem que ela. Enfim. E aí a impermeabilização custa R$10,00. E aí você pode limpar com um paninho, seu caderno e tal. Mas eu realmente recomendo só pra estampas claras. Essas daqui eu não vejo necessidade. Tipo, real. Eu tenho um que eu uso, vai fazer três anos já. Tá ótimo, não tá impermeabilizado. Nunca precisei limpar porque ele não suja. E enfim. Pra preservar o caderno por mais tempo, É só você tomar cuidado na hora de guardar na mochila e tirar. Fora isso, não tem muito o que falar. Ele dura. Perguntaram também do tamanho dele, né? Que folhas cabem. O caderno A5 é do tamanho A5, né? Então folhas A5. E o A4, ele é do tamanho A4. Ele é um pouquinho maior do que uma folha A4. Porque aí você pode colocar nele tanto folhas de fichário normal Quanto folhas A4 mesmo. Daquelas que vem naqueles pacotes. Sobre frete. O frete é pra um caderno, né? A gente tem frete fixo pra um caderno argolado. Que vem somente a capa e a argola. E é um frete de R$11. É o frete fixo econômico nacional. E aí conforme você for adicionando coisas ao seu pedido, O frete vai variar. Mas a gente te informa. Mas o frete fixo nacional econômico pra um caderno. R$11. Perguntaram também a diferença dele pra um fichário. E agora é o meu momento de mostrar o porquê que ele é tão maravilhoso. Bom, assim como o fichário, ele tem argolas. Só que as argolas dele são assim, são independentes, são separadas. Se você abrir uma, você não abre todas, sabe? Você tem que pegar assim, empurrar uma pra um lado, uma pra um outro. E abrir. Mas no geral ele tem a mesma dinâmica de armazenamento do fichário. Porque você pode tirar as folhas e reposicionar. E isso é muito bom. Mas o principal diferencial dele pra um fichário é que ele tem o formato de um caderno. Então é muito mais prático. Porque o fichário, você precisa deixar ele todo aberto assim na mesa. E o caderno argolado, Você dobra pra escrever em cima. O que, na minha visão, é ótimo. Porque é muito mais prático. Porque no fichário, a gente tem que, pelo menos eu faço isso, né? Quando eu vou usar fichário, quando eu usava fichário, eu tirava as folhas. Escrevia, né? A matéria. E depois guardava no fichário de novo. Isso demanda tempo. Tem que ficar toda hora abrindo e fechando. O fichário é grande demais pra você deixar em cima da mesa da escola. Então, eu acho super válido substituir o fichário pelo caderno argolado. Para a escola. Pelo fato de ele ser muito mais prático. Afinal, é como se fosse um fichário no formato de um caderno. Sobre folhas. A gente não tem folha pra caderno A5 ainda. E nem sei se um dia a gente vai ter. Então, o caderno A5 a gente vende só o caderno mesmo, sem folha. E há pouco tempo, a gente criou a opção de você pedir o seu caderno A4 com folha. Um exemplo é esse caderno aqui. Que tá indo com folha. Essas folhas são nossas mesmo, ó. E elas são de tamanho A4. Ou seja, maior do que folha de fichário comum. Então, cabe mais coisa. E elas são gramatura 90. Ou seja, a gramatura é maior. Ela é mais grossa. E as canetas não vão passar tanto pro outro lado quanto em folhas de gramatura normal. E a gente vende o pacote com 100 folhas. A 11 reais. Tem folha pautada, folha quadriculada e folha lisa. Então, o que eu vou fazer agora é meio que testar essas folhas. Pra vocês verem como funciona a gramatura e tal. Então, eu peguei aqui duas folhas. Essa aqui de gramatura 90 quadriculada. Da Art Lusito. E uma folha normal de fichário de gramatura baixa. E aí eu vou testar alguns materiais. E mostrar pra vocês como é que fica no verso de cada uma. Então, eu vou testar alguns materiais. Bom, terminei os testes e vou mostrar aqui agora pra vocês o resultado. Usei as mesmas coisas tanto na folha de gramatura 90 quanto na folha de fichário normal. No verso de gramatura 90 não aparece nada. Ó, aqui em cima da mesa você só consegue ver a sombra. Tipo, nada transferiu mesmo. E pessoalmente ainda dá pra ver menos do que na câmera. Então, assim, só sombra. De longe nem dá pra ver. Só quando você coloca contra a luz que você consegue ver. Mas isso em qualquer folha e mesmo assim só consegue ver a sombra. Nada transfere. Enquanto aqui, na de gramatura normal, tudo passou pro outro lado. Tipo, não dá pra escrever atrás contra a luz mais ainda. Então é, olha, até a caneta de gel passou mais liner. A Pentel que nem aparece direito aqui. Passou muito pra cá. Então é assim que fica na folha que a gente tem e assim que fica na folha normal. E comparando o tamanho é assim, ó. Esse é o tamanho da folha que a gente vende. E esse aqui é o tamanho da folha normal, tá vendo? Os fichários. Tem mais pra cima e mais pro lado. Então você gasta menos folha uma vez que você tem mais espaço pra escrever. Na folha quadriculada que a gente vende, o quadriculado ele é cinza bem clarinho. Porque aí o que destaca é o que você escreve. Você consegue ver a linha na hora de escrever. Não sei se tá dando pra ver direito aqui na câmera. Mas pessoalmente você consegue ver direitinho. Só que ela é tão clarinha que não atrapalha, sabe? Não fica feio quando você escreve, sabe? Não fica aquele grosso de linha feio. A linha da pautada também é bem clarinha, ó. Se comparar com essa daqui. Essa linha aqui da folha normal de fichário é preta, preta. E a linha da nossa pautada é bem cinza clarinho também. Então claro que dá pra ver. Mas também não fica uma coisa tão grossa quanto essa daqui. Sobre pagamento. Ele pode ser feito por meio de transferência bancária ou boleto. Mas isso vocês vão ser informados direitinho no ato da compra, sabe? De conversar com a minha mãe. Tanto no direct do Instagram quanto no WhatsApp. Que também vou deixar aqui embaixo o WhatsApp da lojinha. E bom, o prazo de confecção e entrega é... Dentro de 20 dias após o primeiro dia útil de confirmação do pagamento. Pode ser que seja enviado antes, claro. Mas esse é o prazo pra confecção e envio. Eu espero, bom, que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas. Quais que eram outras dúvidas que surgiram, vocês podem deixar nos comentários aqui embaixo. Que eu vou estar respondendo. Então... É isso. Até a próxima.